Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado Dig Dig Ponteo E como o nome já diz, cave cave, então preciso cavar e ficar gigantesco e eliminar os meus inimigos Mano, esse jogo acabou de ser lançado, então bora jogar pela primeira vez com o Abut Foi lá, e deixa o like e se inscreva no canal Seguinte velho, eu sou essa bolinha aqui e eu saio cavando o mundo todo E quanto mais eu cavo, maior eu fico pra destruir os meus inimigos E olha isso aqui ó, esse negócio vermelho, se eu relar eu perco vida velho Vamos conhecendo o mapa e procurando os nossos inimigos Mano, só sei que eu preciso ficar gigantesco porque se eu olhar ali no ranking tem uns caras muito gigantão velho Olha isso, eu estou com 1600 pontos no primeiro lugar, tem 300 mil, o segundo tem 160 mil Caraca, vamos crescendo velho Olha lá, socorro Mano, olha esse cara Quase que o cara me pegou, foge dele Foge do cara gigantesco Mano, eu vi que tem uns diamantes cara e o diamante dá muito XP Ah, correr perde vida, então eu não posso correr muito não Correr faz perder vida hein E a vida não recupera? Parece que está recuperando, mas bem devagarzinho velho Então eu preciso tomar muito cuidado Vamos andando Ah, abaixa, abaixa Eu tenho que bater nesse cara aqui Bate nele Eliminado Primeiro player eliminado Boa demais E eu estou ficando gigante hein Olha um cara gigantesco ali Olha um cara gigantesco ali Vamos tomar cuidado Vamos pequenininho ali Deixa ele sobreviver né, coitado Os diamantes, pega Olha os diamantes cara Mano, eu vou crescer muito Eu vou crescer muito Caraca, sai daqui Mano, eu estou ficando gigante Achei a mina de diamante velho Olha o meu tamanho Vou pegar tudo, vamos aproveitar 27 mil pontos, estou ficando gigantesco E tem mais para cá Não, não bate Tem mais para cá Destrói tudo aqui ó Sai fora rapaz Consegui achar uma mina de diamante E já estou com 30 mil pontos Cara Caraca, eu preciso de 77 mil pontos Para entrar no rank Eu estou lascado Ó, vamos vir para cima E eliminar o pequenininho Boa demais Eu ganho XP Não, cuidado Eu ganho XP eliminando os menorzinhos cara Eu queria saber se eu ganho XP Porque senão nem compensa eliminar a galera né Achei Achei diamante boa demais Agora eu vou crescer muito velho Agora eu vou crescer muito Nossa, tem mais aqui Vamos entrar no ranking assim? Vamos tentar entrar no ranking Mas vai, 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 tá lotado Tá lotado de diamante Acabou? Mano Deixa eu tentar quebrar tudo aqui ó Caraca velho Perde muito XP velho 54 mil pontos Estou quase conseguindo entrar no ranking Deixa eu só ver se tem mais diamante para cá né Ó Caraca, eu acho que o cara está maior que eu Ah rapaz Vai ser uma batalha grande velho Eu acho que eu consigo eliminar ele Ah, ele veio para cima de mim Mas eu vou atrás dele Ih, tem uma maiorzão Milton, você vindo gigantesco Tá vindo o gigantesco velho Caraca, eu preciso fugir Ah, socorro velho Nossa, eu estou ferrado Eu preciso fugir se o cara vai me eliminar Cara, deixa eu me despistar do cara Eu preciso fugir dele Eu preciso muito fugir Ô, outro gigantesco Ferrou Mano, está lotado de gente gigante Eu estava quase entrando no ranking Caraca, eu perdi uma mina de diamante ali em cima Eu acho que eu vou ter que voltar Eu estava quase entrando no ranking Apareceu um cara gigantesco Que provavelmente é um dos primeiros ali E o cara me perseguiu Eu tive que fugir velho Eu vou tentar voltar para cá velho Que tem um gigantão? Tem Mas tem uma super mina de diamante Tinha um cara pegando Mas... Talvez sobrou um pouquinho, né? Caraca, pegaram tudo velho Eu não acredito nisso Acabaram com a mina de diamante Aqui, eu achei Nossa, olha o tanto de diamante Olha o tanto de diamante Vamos pegar tudo Bora pegar tudo Quebra tudo mesmo Bom demais Não era tanto não Olha, o mapa acaba aqui Olha só, cara Eu não sabia que o mapa tinha final, hein? Olha o pequenininho Mas nem adianta ir atrás dele, né? Deixa o cara ser feliz ali Olha o outro pequenininho ali, velho Tem uma boa Rei pequenininho E esse cara ali, velho? Que lugar? Ele está menor que eu Aquele cara ali está menor que eu Será que adianta eu atacar ele? Eu acho que aquele cara está menor que eu Esse aqui vai Esse aqui vai ser eliminado Vai levar, né? O negócio é eliminar todo mundo Só que agora eu estou sem vida Lascou Entrei Entrei no ranking Caraca, velho Eu estou com 84 mil pontos Agora que eu vi Eu acho que eu já estava no ranking fazia tempo É que eu não estava vendo Ei, meu amigo Eliminei Eliminei o cara Nossa, está vindo um gigante ali Vou fugir Vou fugir, é claro Vou dar uma acelerada É claro que eu não vou Aquele cara está no primeiro lugar Nossa, eu morri Por pouco, velho Aquele cara ali era no primeiro lugar Ó, mas eu estou Perto dos primeiros lugares, velho Vamos fugindo Já bate nesse aqui, ó Elimina ele Todo mundo que encontrar pela frente Eu vou eliminando Eu já estou chegando A 100 mil pontos Se eu chegar a 100 mil pontos Eu já estou feliz demais O que é isso? Estou muito gigantesco O problema é que Mina de diamante Nossa, ferrou Esse cara aqui Ah, ele está melhor Ah, ele está do mesmo tamanho que eu Vou ficar do lado dele Esse cara aqui está do mesmo tamanho que eu Ele está um pouquinho menor que eu ainda Sai fora, rapaz Caraca, o cara está do mesmo tamanho que eu Se eu livrar esse Agora vai livrar ali Se feio Caraca, ele aqui está lotado de gente Aqui está lotado de gente, hein Mas eu preciso chegar logo A meus 100 mil pontos Eu estou enrolando de... Aqui Agora eu vou chegar a 100 mil pontos Olha a mina de diamante Sai fora, rapaz Olha o tamanho da mina de diamantes 100 mil pontos Caraca, eu estou aqui gigantesco Eu nem acredito que eu consegui achar outra mina de diamante Boa demais Galera, é o seguinte, ó Aproveitando que eu cheguei a 107 mil pontos Comente a nossa palavra secreta Primeiramente Desce ali embaixo Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E comente a nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Bolota Cava Cava Bolota Cava Cava Porque eu sou uma bolota Que cava, cava, cava e cava Que lugar que eu estou? Caraca Mas os caras crescem muito rápido, velho Eu queria chegar em primeiro lugar Mas não vai dar não, velho O primeiro lugar tem 290 mil pontos O cara está gigante Ó, tem um gigantão ali, velho Cara, tinha um gigantão ali Eu não sei se eu estou maior que ele, hein Olha lá Nossa, eu consegui morrer Mano, será que eu estou maior? Nossa, olha ali O cara achou uma mina de ouro O cara achou uma super mina de diamante Não é de ouro, não Caraca, bem na minha frente, velho Ó, e esse aqui? Ah, vai fugir de mim, rapaz E esse cara aqui? Quem que é, velho? Quem que é esse cara aqui? Será que é aquele gigantão lá? Minha de diamante Vem, vem, vem Vamos pegar, vamos pegar Olha o tanto de diamante Só não vou morrer, né? Estou pegando muito de diamante Burro demais, cara Só cuidado que o vermelho está tirando muito dano E tem mais para cá Tem mais para cá Corre Nossa, velho Eu achei muito diamante Achei muito diamante, velho Caramba Só não vai morrer a boot Caraca Perdi um monte de vida Mas peguei um monte de diamante Já estou com 115 mil pontos E aí, amiguinho? Às vezes a galera é inscrito no canal, né? E morreu, cara Se você era inscrito, foi mal Cara, eu vou tentar atacar todo mundo que eu vejo agora Mas eu queria atacar os caras maiores Aqui, esse daqui já vai para o pau Já eliminei o grandão ali O cara estava gigante Beleza, vamos tentar atacar todo mundo que eu vejo pela frente Porque eu quero dominar o jogo Estou em quinto lugar Um, dois, três, quatro Cinco, velho Quinto lugar Vamos recuperar Ai, meu Deus Diamante Não vou morrer Quase que eu morri Meu Deus Caraca Cuidado Ó, o diamante, 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 diamante Corre, pega o meu diamante Nossa, eu não estou diamante, velho Sai fora, meu Olha o tanto diamante Eu vou chegar a 150 mil pontos Ah, o cara tentou, se lascou Cheguei A 140, vamos chegar a 150 mil? Bora chegar a 150 mil pontos Caraca, peguei um monte de diamante, velho Caramba, não sobe mais? Agora que eu estou chegando, querendo chegar a 150 mil pontos Não sobe, não E esse cara aqui? Cuidado Caraca, eu queria muito pegar aquele cara ali, velho Para ser a batalha final Cara, será que eu vou para cima dele? Mas o certo era eu recuperar um pouquinho da minha vida, hein Eu quero muito ir para cima dele, mas eu preciso recuperar minha vida Vou recuperando minha vida e vou atacar aquele cara ali Ele está fugindo esse espertão, né? Cuidado, velho Perdi um monte de vida Ó Se eu atacar ele, eu venço Mas é claro que eu preciso atacar a vida completa Senão eu vou perder Mano, o cara fugiu, velho Eliminei, mano Eu quero pegar aquele cara ali Como batalha final Eu preciso pegar aquele cara ali Se eu atacar o cara ali, talvez eu perca Porque eu estou sem vida Mano, sorte que não dá para ele ver que eu estou sem vida Vou recuperando a vida E vou atacar o cara ali, velho Recuperando Deixa eu ir recuperando Quero atacar ele Ó Ele está com 98 mil pontos Eliminar Eliminar Caraca, quase mil pontos 200 e... Caraca, então eu ganhei a ponta eliminando os gigantescos Eu não sabia Se não, eu tinha eliminado muito mais 240 mil pontos Caraca Mano, eu fiquei gigantesco Estou em primeiro lugar Com 240 Mano, nem como assim? Então eu preciso eliminar os gigantes mesmo Ó Eliminado 263 mil pontos Galera Galera Seguinte, velho Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Consegui chegar, mano Eu achei que eu não ia conseguir chegar Cheguei em primeiro lugar Com 260 mil pontos Muito mais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau